Que, minha gente! Tô muito, 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 muito feliz. Ai, Jesus, feliz demais. Obrigada por tudo. Ai, tá gravando. Deixa, deixa, deixa a gente brilhar. Vê só o sol vindo, vê, meu bem, que dia lindo. A letra de Solar foi escrita por alguém que naquele momento estava dilacerada pela vida. Não tinha como saber que aquelas palavras carregadas de tristeza virariam uma bela e alegre música no dia. Afinal de contas, elas tinham o intuito de homenagear e lembrar uma perda muito grande. As palavras vieram, a caneta deslizou sobre o papel e o texto fluiu de forma natural. Escrito por alguém magoada, com a fé abalada e triste pelas pancadas da vida. Naquele momento. Os dias mais difíceis nos levam a pensar que não vamos aguentar. A boa notícia é que eles também passam. A perda de alguém de amantes é irreparável e por vezes nos tira a própria luz do dia. Mas que bom testemunhar que Deus nunca soltou a mão de Juliette e ainda permitiu que aquela tristeza de outrora se tornasse um encanto em forma de música. A canção solar traz esperança, conforto e alegria. Na voz aveludada de Juliette, ela avisa que o sol volta sempre para fazer o nosso dia ser lindo para Deus. Galera, hoje sai solar. Vocês imaginam o quanto eu estou ansiosa. Essa música diz muito sobre mim. Essa música, eu tenho muito orgulho dela. Então fiquem ligadas. Olha só lá. Deixa, deixa Deixa a gente brilhar Vê só o sol vindo Vê, meu bem Que dia lindo